Todo mundo sabe da amizade que Henrique e Juliano tinham com Marília Mendonça. Eles costumavam se reunir para conversar e se divertir. Em uma entrevista exclusiva, a dupla comentou sobre a saudade que sente da rainha da sofrência. Para eles, ainda não parece real. O cantor Henrique comentou que até hoje é difícil para ele ouvir as músicas dela e quando alguém as coloca, ele pede para mudar. Mas o fato é que, inevitavelmente, a gente ainda enxerga eles aqui, sabe? A Marília, o Henrique Bahia, o tio dela. Parece que a gente vai se encontrar em qualquer hora. Num bastidor de qualquer show, sabe? Parece que a gente vai ver, abrir a porta, vai ver chegar e vai entrar naquela maior alegria do mundo, que vai estar no palco um do outro, sabe? Acho que é isso. Então, aos poucos, eu estou conseguindo ouvir de novo, sabe? De visitar as músicas ali da psicografia dela que eu mais gosto, entendeu? Acima de tudo, acho que ela continua viva ainda, obviamente, em todas as lembranças que ela deixou, nas músicas que ela deixou gravadas também, na família dela que ainda está aqui. A gente sempre fez A Flor e Bujá Flor, mas quando ela entra cantando hoje, a gente sente que ela está entrando ali para cantar com a gente mesmo. E a união sempre foi essa, sempre foi de estar junto, sempre foi de amanhecer junto. A gente participou de vários momentos lindos da Marília, assim como ela participou do nosso também. Então, para a gente é difícil, é complicado, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.